Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Professor Douglas falando. E pessoal, nessa videoaula nós teremos a nossa revisão, nós faremos a nossa revisão para a terceira VC do ano de 2023. Prova essa que para as turmas de primeiro A e primeiro B cobrará os assuntos relacionados ao reino protista, ou seja, algas e protozoários. Nós teremos uma prova com dois assuntos, ambos pertencentes ao reino protista. Nós teremos questões falando sobre algas e questões falando sobre protozoários. Sobre as algas, a gente pode inclusive antecipar que a gente vai falar da classificação, nós vamos revisar a classificação das algas, a importância delas tanto econômica como ecológica, dentre outras coisas, e sobre os protozoários também falaremos sobre a classificação. Outras coisas também, mas a gente também vai falar sobre doenças causadas por protozoários na espécie humana, as chamadas protozooses humanas. E aqui galera, nesse slide, eu trago, como de costume, um resumo dos assuntos que vão ser cobrados em cada questão, para facilitar o estudo, para você realmente perceber qual é o assunto que vai ser mais cobrado na avaliação de vocês. Observem pessoal, que a questão de número 3, a questão de número 4, a questão número 6, a questão número 8, 9 e 10, são questões que vão falar sobre doenças causadas por protozoários, doenças humanas, protozooses humanas. É nessas questões pessoal, são nessas questões na verdade, que a gente vai ter que relembrar algumas doenças que nós falamos em sala de aula, dentre elas a doença de chagas, a malária, doença do sono, leishmaniose e por aí vai. Então a gente tem uma, a gente viu em sala, uma sequência de doenças causadas por protozoários na espécie humana, mas a nossa prova, claro, não vai cobrar só isso. Nós temos questões que vão cobrar sobre a classificação das algas, como é o caso da questão número 7, a classificação dos protozoários, que é a questão número 5 e vale frisar pessoal, que essa classificação tanto das algas como dos protozoários, é uma classificação que até hoje gera problemas. Por que problemas? Porque não se chegou a um consenso até o momento, não se chegou realmente ao final dessa discussão, ou seja, que discussão é essa? A discussão sobre quantos filos deveriam ter dentro desse reino, quanto os filos constituem as algas, quantos filos constituem os protozoários. Então é toda uma discussão que até hoje, como eu falei, não se chegou a um consenso. É tanto que é comum nós encontrarmos livros ou até sites da internet que trazem uma classificação mais antiga dos protozoários e das algas, assim como também uma classificação mais atual. Então, para tentar resolver um pouco dessa dicotomia, nessa revisão, a gente vai falar da classificação mais antiga, mas a gente também vai abrir espaço para falar da classificação mais atual, beleza? Além da classificação das protozooses, a gente também vai ter questão aí que fala sobre a importância econômica e ecológica das algas, que é a questão número 2, e também uma questão que vai tratar sobre os aspectos gerais do reino protista. Reino esse que também é chamado de prototista, é também chamado de prototista, beleza? Então espero que tenha ficado bem esclarecido, tá? A gente vai iniciar a nossa discussão, a nossa aula, espero que tudo aquilo que a gente revisar nessa videoaula possa ajudar vocês aí na prova de vocês, tá certo? Vamos começar pelo seguinte, vamos trazer aqui, galera, algumas informações básicas sobre o reino protista, ou mais especificadamente, vamos falar aqui sobre as algas. A gente observa aí, pessoal, que primeiro, o nome algas, tá? O nome algas, eu até nem falei sobre isso em sala de aula, mas o nome algas vem no latim que quer dizer ervas marinhas, tá? Ervas marinhas. Mas embora esse nome ervas lembre a gente sobre plantas, nos lembre plantas, é importante salientar que algas não são plantas, algas não pertencem ao reino das plantas. Nós temos o reino monera, protista, funge, plantai e animalha. As algas são do reino protista, mas antigamente as algas faziam parte do reino plantai. Por que, Douglas? Porque a gente vai observar nesse slide ainda que as algas, elas se parecem muito com plantas, realizam fotossíntese. Há também algas que são, digamos, da mesma cor que as plantas, ou seja, são verdes. Então, existem um conjunto de características que fizeram com que essas algas participassem do reino plantai. Mas, depois de um estudo minucioso, chegou-se à conclusão de que são organismos diferentes. Tem as suas semelhanças, mas as diferenças fizeram com que fossem classificadas em reinos diferentes. Então, essas algas, embora sejam também chamadas de ervas marinhas, traduzindo do latim, não são plantas, tá certo? Segunda observação. As algas, pessoal, são seres avasculares. O que é que isso quer dizer, Douglas? Quer dizer que as algas, elas não possuem vasos condutores de seiva. Que vasos são esses? O chilema e o floema. Esses vasos, pessoal, eles são encontrados em algumas plantas, como as pteridófitas, as diminospermas e as angiospermas. Então, a gente percebe que a presença desses vasos, chilema e floema, é útil para a condução de seiva bruta e seiva elaborada, que é uma seiva que a gente vai falar sobre isso melhor no decorrer do ano, quando a gente começar a falar sobre reino plantar, certo? Então, esses vasos condutores, as algas não têm. As algas não possuem esses vasos condutores. Por não terem esses vasos, são chamados de avasculares. São espécies autotróficas, certo? Ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a gente vai lembrar que a fotossíntese é aquele processo onde a planta absorve gás carbônico, libera oxigênio. Essa transformação, que, claro, é bem mais complexa do que eu estou dizendo agora, é chamada de fotossíntese. E esse processo é feito por plantas e, no caso aqui, por algas. Por isso que muita gente antigamente achava que planta e alga era a mesma coisa, porque ambas realizam fotossíntese. Podem ser uni ou multicelulares. Inclusive, a gente vai ver no próximo slide, aliás, passando o próximo no outro, que a classificação das algas, elas também obedecem a esse critério. Existem grupos, existem filhos de algas que são formados por algas unicelulares apenas. Existem grupos de algas que são formados por algas multicelulares, assim como tem grupos de algas filhos de algas que são formados por uni e multicelulares. Então, é bem variável, mas podem ser uni ou multicelulares. Não possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, tá? Isso é uma característica bem importante, tá? Embora a gente olhe para uma alga e observe aquela estrutura que parece uma folha, essa aqui é uma folha. Não, não é uma folha. Não é considerada uma folha verdadeira, assim como a raiz e nem o caule. E essa foi uma das características que fez, que fizeram com que as algas saíssem do reino plantai. Algumas espécies, pessoal, se associam com fungos formando líquens. Exatamente. Existem algas que vivem associadas a outros organismos. Essa associação, ela pode ser benéfica para ambas as partes, como pode ser benéfica apenas para um organismo. Depende do caso. Agora, se bem que essa questão de associação, onde só um é beneficiado, acontece mais nos protozoários. Nas algas, é mais a questão do mutualismo. Eu ajudo e tu me ajuda. Exemplo, líquens. Os líquens são a união, é a união de algas e protozoários, onde a gente tem, a partir dessa união, dessa endossimiose, a formação de um organismo, o líquen, onde as algas fornecem alimento para os fungos e os fungos protegem as algas da desidratação. Observe que aqui, o que a gente tem? Um ajudando o outro. Eu te ajudo, tu me ajuda. Mutualismo. Tá certo? Então, essa associação, ela acontece com algumas algas. Algumas algas planctônicas e até mesmo as cianobactérias. Douglas, o que são cianobactérias? Cianobactérias, como o próprio nome já diz, são bactérias, tá? E essas cianobactérias, justamente com algumas algas microscópicas, formam o plâncton. O que é o plâncton? Ah, Douglas, o plâncton do Bob Esponja? É, a gente pode utilizar isso como uma referência para lembrar que o plâncton, ele é microscópico. Por isso que o plâncton do desenho do Bob Esponja também é pequeno, ele é minúsculo, para fazer referência ao fato de que o plâncton, de verdade, é microscópico. Mas esse plâncton que vive na superfície dos ambientes aquáticos, aí, Douglas, o que é essa coisa de na superfície da água? Como é que funciona isso? Nos ambientes aquáticos, pessoal, existem organismos que vivem restritos à superfície da água, né? Levados pelas ondas, inclusive a gente vê isso quando estuda sobre ambientes aquáticos, existem organismos que nadam livremente, assim como existem organismos que vivem restritos ao fundo dos oceanos. Então, dependendo do local onde aquele organismo estiver localizado, ele recebe uma classificação. Os que vivem na superfície da água, ao sabor das ondas, levados pelas ondas e pelos ventos, é o plâncton. E esse plâncton que a gente está falando aqui, que também é formado por algas, como eu acabei de ler, e também em cianobactérias, ele pode ser dividido em fitoplancton e zooplancton. No caso, essas algas, elas vão formar o fitoplancton. Fito pode-se dizer vegetal, ou seja, é um plâncton formado por vegetais. O zooplancton é um plâncton formado por animais, digamos assim. Então, o fitoplancton, nós temos organismos que realizam fotossíntese. E no fitoplancton, nós encontramos cianobactérias e algas planktônicas. Componham o fitoplancton, como ele diz aí na frente. Ele é extremamente importante, pois é a base da cadeia alimentar, servindo de alimento para a maioria dos peixes e baleias. Outro aspecto importante, esse plâncton, que eu acabei de explicar para vocês, que vive na superfície dos ambientes aquáticos, levado por ondas e etc., é a base da cadeia alimentar. Eles servirão de alimento para muitos outros organismos dos ambientes aquáticos. Continuando, são organismos clorofilados, possuindo principalmente a clorofila A, mas também existe a clorofila B e a clorofila C. Essa clorofila, pessoal, é que ajuda a alga a realizar fotossíntese. Nós temos a clorofila A, clorofila B e clorofila C, dependendo do filo que nós estivermos falando das algas, esse filo pode ter uma clorofila ou duas no máximo. Como também podem ser encontradas nas algas outros pigmentos, exatamente, outros pigmentos. E muitas vezes, pessoal, esses pigmentos que nós encontramos nas algas, junto com as clorofilas, fazem com que... porque assim, a clorofila é basicamente da cor verde, claro. Mas, muitas vezes, aquela alga, ela tem um pigmento que faz com que a alga seja de uma cor que não seja o verde da clorofila. Ou seja, nós encontramos esses pigmentos, como ele diz aqui na frente, ó, que podem mascarar o verde da clorofila e esses pigmentos podem conferir cores azuladas, pardas, avermelhadas e negras. Claro que nós temos algas verdes, verdes por causa da clorofila. Mas, se você pegar, por exemplo, as algas avermelhadas, elas têm clorofila, era para ser verde, mas a presença de pigmentos dessas algas faz com que elas fiquem da cor o quê? Avermelhada. Então, a gente tem as algas vermelhas, as algas pardas, que nós estudamos em sala, mas nós também encontramos as algas azuladas e até mesmo as negras, muito comuns, principalmente em casas que tenham piscina, tá? Todo o tratamento da água tem que ser feito ali minuciosamente para evitar a proliferação e o crescimento dessas algas negras em ambientes, em piscinas, em algumas casas. Número 10, algas não são parasitas, mas é bom tomar cuidado, é bom tomar cuidado. Por que, Douglas? Porque, beleza, não existem algas parasitas, mas a gente aprendeu em sala de aula, que quando uma determinada alga, ela cresce de maneira exagerada, ela se prolifera de maneira exagerada, isso pode causar certos problemas ambientais. Exemplo, a maré vermelha. Eu coloquei aqui, ó, como as que causam a maré vermelha. No caso, a maré vermelha, ela é causada por uma alga pertencente ao filo dos dinoflagelados ou pirrófitas, a gente vai falar já já sobre isso. E essas algas, essas algas dinoflageladas ou pirrófitas, quando elas encontram um ambiente aquático, onde tem uma grande quantidade de alimento, digamos assim, a grosso modo, essas algas, elas irão crescer de maneira descontrolada e o crescimento dessas algas pirrófitas faz com que a água mude de cor, ficando da cor avermelhada. E o crescimento exagerado de algas, como é o caso da maré vermelha, nós chamamos também de floração. É o que ele diz aqui, ó, no número 11. A proliferação exagerada de certas algas, como as que causam a maré vermelha, é chamada de floração. E o décimo segundo ponto diz, as algas, elas habitam ambientes terrestres úmidos ou meios aquáticos. Nós podemos encontrar algas tanto de água doce como algas de água salgada. Tá certo? Outro ponto também muito importante, pessoal, da nossa aula sobre algas, é compreender que elas possuem uma importância econômica e também ecológica. Eu elenquei aqui alguns pontos, vamos dar uma olhada em todos eles. Primeiro ponto, as algas são a principal fonte de oxigênio no nosso planeta. O oxigênio da nossa atmosfera, 90% dele é oriundo da fotossíntese realizada por algas, tá? Ai Douglas, mas eu aprendi que as plantas é que fazem fotossíntese e produzem o nosso oxigênio. Tá errado? Não, não tá errado. Mas entenda que apenas uma pequena fração do nosso oxigênio atmosférico é oriundo das plantas, da fotossíntese das plantas. Porque a gente aprende lá quando fala sobre fotossíntese, que uma parte do oxigênio que a planta produz, ela mesma utiliza durante a fase escura da fotossíntese. Pra quem não sabe bem o que eu tô querendo dizer, dê uma estudada no processo de fotossíntese e você vai ver que a fotossíntese, ela tem uma fase clara e uma fase escura. E a fase escura é a fase que vai utilizar o oxigênio que ela mesma produz na fase clara, tá? Então a maior parte, repetindo, do oxigênio atmosférico é oriundo da fotossíntese realizada por algas. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com o meio ambiente, de uma maneira geral com todo o meio ambiente. Mas os ambientes aquáticos também merecem atenção porque vai que acontece um acidente com um navio petroleiro. O petróleo, ele não se mistura com a água, mas fica aquele petróleo na superfície da água e aquele petróleo, ele pode atrapalhar a fotossíntese das algas. Sem fotossíntese, sem oxigênio, nós somos prejudicados com isso também. Ponto número 2, é a base da cadeia alimentar aquática, ou seja, o fitoplâncton, que eu disse agora há pouco. Compreenda que nós temos o plâncton aquático, esse plâncton, ele pode ser dividido em zooplâncton e fitoplâncton. O fitoplâncton, ele também é constituído por algas fotossintetizantes, tá? E essas algas, essas algas planktônicas que nós encontramos no plâncton, juntamente com as cianobactérias, constituem, é a base da cadeia alimentar daquele ambiente aquático. Ponto número 3, é fonte de alimento, algas são ricas em proteínas, vitaminas e sais minerais. Ponto número 4, nas algas nós extraímos, senhoras e senhores, o que nós chamamos de coloides. Douglas, o que são coloides? Coloides são substâncias, como eu disse, extraídas das algas e esses coloides recebem várias denominações. Dentre eles, nós temos o aga, os alginatos, as alginas e a carragenina. Nós, inclusive, fizemos uma atividade em sala sobre esses coloides, só que eu não tinha dito a vocês que são chamados de coloides. Esses coloides, pessoal, são utilizados no nosso dia a dia para N coisas. Por exemplo, o aga. O aga, ele é utilizado em laboratórios para fabricação como meio de cultura, ele é utilizado como meio de cultura para a criação de bactérias em laboratório. Você pega lá a placazinha de Petri, coloca o aga dentro dela e aquele aga, que é repleto de vitaminas, proteínas e sais minerais, vai servir de alimento para bactérias que forem colocadas lá. Você pega as bactérias, coloca dentro da placa de Petri, essas bactérias vão se alimentar das substâncias nutritivas que tem no aga e elas vão se proliferar. Então, naquela placazinha de Petri, eu tenho a minha colônia, a minha criação de bactérias. Os alginatos, as alginas e a carragenina, são colóides utilizados na fabricação de alimentos, cosméticos, medicamentos, tintas e até produtos de higiene. Pasta de dente, por exemplo, o aspecto gelatinoso, a consistência da pasta de dente, de alguns gels, a consistência de alguns alimentos e até mesmo de cosméticos e medicamentos, essa consistência é conseguida através da fabricação desses produtos, utilizando esses colóides extraídos de algas. Número 6, produção de fertilizantes e adubos. A gente percebe que as algas, principalmente as macroscópicas, o corpo de uma alga, você tem a alga lá, mas o corpo de uma alga, os corpos das algas são chamados de talos e esses talos são ricos em várias substâncias. Nós vimos algumas aí, proteínas, vitaminas e minerais e esses talos, muitas vezes, eles são utilizados para a fabricação de um adubo extremamente nutritivo para a agricultura, tá certo? Então, também são utilizados para a produção de fertilizantes e adubos, para o uso medicinal, para tratamento de doenças e reguladores do apetite, tá? Então, essas certas substâncias controlam, são utilizadas como controladores do apetite e, por último, algumas algas são utilizadas para o tratamento de água e esgotos, beleza? Compreendido, pessoal? Agora, a partir do próximo slide, vou até colocar ele aqui agora, pronto, a partir desse slide, a gente começa a falar da classificação das algas, tá? Como eu disse lá no começo dessa videoaula, a gente vai ter que entender que essa classificação, ela sofre constantes modificações e até hoje não existe esse consenso, não existe um consenso para dizer esse é o certo, esse é o errado. Mas vamos tentar falar um pouco dos dois exemplos, sendo que a gente vai tentar levar para a nossa avaliação mais a classificação, no caso aqui da classificação mais antiga, classifica as algas em dois grupos, as algas multicelulares e as algas unicelulares, tá certo? Mas repito, isso aqui não é uma regra geral, existem grupos aqui, por exemplo, que são formados por algas unimulticelulares, que é uma coisa que a gente vai ver quando começar a estudar a classificação mais atual no próximo slide, tá? Isso aqui é só para a gente poder conhecer um pouco dos representantes das algas da classificação mais antiga. Quando eu falo, por exemplo, de algas, a gente tem que entender que existem, claro, levando em consideração a cor, as algas verdes, as algas pardas ou marrons e as algas vermelhas. As algas verdes também são chamadas de clorofícias, as pardas ou marrons são chamadas de feofícias e as vermelhas são chamadas de rodofícias. Na alimentação, na nossa alimentação, nós utilizamos mais as algas pardas ou marrons e as vermelhas. As vermelhas, por exemplo, são utilizadas na fabricação do sushi, tá certo? É um ingrediente importante para a fabricação desse alimento, as pardas e as marrons também. Então existe toda uma gama de alimentos que são produzidos graças a esses dois grupos de algas. As verdes, nem tanto. Mas além das verdes, das pardas e das vermelhas, cuidado pessoal, lembrem desses nomes. É fácil decorar que existem as verdes, as pardas, as marrons e as vermelhas. Mas o mais difícil é saber que as verdes são chamadas de clorofícias, pardas ou marrons feofícias e vermelhas rodofícias. Já o outro grupo de algas engloba as algas classificadas como dinoflagelados ou pirrófitas, tá? A dica vai também para que você saiba tanto um nome como outro. Mas os dinoflagelados ou pirrófitas são justamente as algas responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha que eu falei agora há pouco. Quando as algas crescem de maneira exagerada, nós chamamos isso de floração e uma dessas florações muito conhecidas é a maré vermelha que é causada pelos dinoflagelados ou pirrófitas. Temos as bacilariófitas ou diatomáceas e aqui a gente já percebe um grupo que alguns representantes são utilizados na fabricação de cera e de polir, mas você vai ver que na próxima classificação, a mais atual, que eu não falei em sala de aula, mas a classificação mais atual, ela já pega algumas algas desse grupo das bacilariófitas e coloca num grupo à parte. Ou seja, se chegou à ideia de que existem certas algas do grupo das bacilariófitas que são diferentes entre si e que elas deveriam ser colocadas em um grupo à parte, como a gente também tem um grupo das euglenófitas, tá certo? Então a gente percebe aqui uma classificação mais antiga das algas, mas a classificação mais atual classifica as algas em 8 grupos. É isso mesmo, 8 grupos, vamos contar aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora há pouco eu mostrei para vocês 6 grupos e aqui nós já temos 8. Vamos dar uma olhada aqui e ver quais são os grupos que se mantiveram em relação à classificação mais antiga. Nós temos aqui as clorofícias, as feofícias e as rodofícias. No caso, as clorofícias são as algas verdes, as feofícias são as algas pardas ou marrons e as rodofícias são as algas vermelhas. Temos aqui as bacilariófitas, que a gente também falou agora há pouco, e as euglenófitas, juntamente com as dinófitas. Então essas são as algas, os grupos que ainda continuaram sendo os mesmos em relação à classificação mais antiga. Os dois grupos novos são os grupos das crisófitas e das carófitas. Repito, pessoal, não existe um consenso ainda que diga que realmente é para ser essa classificação aqui que tem que ser seguida ao pé da letra. Até a segunda ordem continua sendo do jeito que está aqui, mas existe ainda uma discussão rolando para saber se realmente é necessário tirar, por exemplo, as crisófitas do grupo das bacilariófitas. Só para você ter uma ideia, como os dois pertenciam ao mesmo grupo, as bacilariófitas ou diatomáceas também eram chamadas de algas douradas. E essas algas douradas foram tiradas dos grupos das bacilariófitas e colocadas em um grupo à parte, que é o grupo das crisófitas. Então as crisófitas passou a ser o grupo das algas douradas e as outras continuaram no grupo das bacilariófitas ou diatomáceas. E temos também o grupo das carófitas, que são assim chamadas porque possuem substâncias como os carotenos e as chantofilas. E outras características seria a presença de clorofila A e B, substância de reserva, que é o caso do amido, e alguns componentes em sua parede celular, tá certo? Eu não vou me aprofundar muito a explicar essa classificação mais atual, mas eu quero que você lembre que, embora a gente tenha em sala palado de seis grupos, a classificação mais atual classifica as algas em outros grupos. Criou-se o grupo das carófitas, que é o último que eu mostrei, e criou-se o grupo das algas douradas ou crisófitas. Beleza? Galera, até agora espero que esteja ficando bastante claro e entendível para vocês, que vocês possam utilizar essas informações que eu ministrei agora há pouco sobre as algas na hora do estudo de vocês, para que quando vocês verem lá na prova as questões sobre esse assunto, possam aí tirar de letra. Outro assunto também que vocês irão tirar de letra com certeza é o estudo dos protozoários. Repito, reino protista é o reino dos protozoários e das algas. Agora, os protozoários também são um grupo que ainda existe uma discussão também com relação à classificação. Nós falamos, inclusive, sobre isso em sala de aula, e eu vou frisar aqui mais uma vez a partir dos próximos slides. Mas eu queria começar essa parte sobre protozoários lembrando aos senhores que os protozoários, eles são classificados de acordo principalmente com seu modo de locomoção. Existem outras coisas que têm que ser levadas em conta, especialmente quando se fala da classificação mais atual, mas de uma maneira bem geral, os protozoários, eles são classificados de acordo com seu modo de locomoção. Existem protozoários que se locomovem por pseudópodes, tá? Vou colocar aqui, ó. Pseudópodes. Nós temos os pseudópodes. E os pseudópodes, pessoal, nada mais são do que essas estruturas aqui que eu estou apontando com esse pontinho aqui vermelho. Essas estruturas que eu estou apontando seriam os pseudópodes. E esses pseudópodes, eles têm, digamos, uma certa liberdade de acordo com o comando do protozoário. Aqui, no caso, nós temos uma ameba, e a gente pode, inclusive, perceber, ó. Não sei se está dando para enxergar aí para você. Deixa eu só mudar aqui o slide para ver se vocês conseguem ver esse protozoário se locomovendo. Infelizmente, não. Pronto. Deu certo. Olha só. Acabou, foi mexendo mais do que devia. Mas você observa aqui, ó, que no caso, nós temos, nós podemos ver os pseudópodes se locomovendo. E esses pseudópodes, eles são utilizados tanto para a locomoção do protozoário, como também para a captura de alimento. Os nossos colegas aqui protozoários, eles, claro, precisam se alimentar. E a alimentação dos protozoários, através de um processo chamado de fagocitose, que é quando o protozoário, ele literalmente engole o alimento, ele engloba o alimento, engolindo-o, e esse alimento dentro do protozoário vai ser digerido graças às organelas especializadas, tá? Nós temos protozoários que se locomovem por pseudópodes, assim como também temos protozoários, como é o caso que você observa aí, que estão se locomovendo por cílios, certo? Que estão se locomovendo por cílios. Os protozoários que se locomovem por pseudópodes pertencem, segundo a classificação mais antiga, ao grupo dos sarcodíneos ou risópodes. Repito, classificação mais antiga. Os protozoários que locomovem por cílios pertencem ao grupo dos cilióforos. Quando o protozoário se locomove por flagelos, tá? Aqui vai ser mais difícil de ver, mas vamos ver se funciona aqui. Se vocês conseguem observar, ó. Dá para observar aqui, ó. Esse protozoário se locomovendo e dá para observar aqui, mais ou menos, a presença de uma espécie de uma cauda. Essa cauda aqui, pessoal, é o flagelo, que também serve para locomoção, claro, como também para captura de alimento. Mas existem, senhoras e senhores, protozoários que não possuem estruturas locomotoras. Não possuem estruturas locomotoras. Esses protozoários que não possuem estrutura locomotora são chamados de apicomplexa ou esporozoários. Bora lá. Quando o protozoário se locomove por pseudópodes, ele é chamado de sarcodíneo ou risópodes. Quando o protozoário se locomove por cílios, ele pertence ao filo dos cilióforos. Quando o protozoário se locomove por flagelo, é chamado de flagelados ou mastigóforos. E quando ele não possui estruturas locomotoras, ele é chamado de apicomplexa ou esporozoário. É chamado de apicomplexa porque essa estrutura que vocês estão vendo aqui, galera, é chamada de complexo apical e esse complexo apical, ele vai ajudar o protozoário a infectar uma célula hospedeira. Até que todos os representantes do grupo dos apicomplexa ou esporozoários são parasitas. Diferente das algas, os protozoários, alguns podem ser parasitas, tá certo? E isso aqui, galera, é um resumo do que eu mostrei, do que eu expliquei agora para vocês. Segundo a classificação, ou melhor, isso aqui já é a classificação mais atual, desculpa, a classificação mais antiga eu mostrei para vocês, que divide os protozoários em quatro grupos e aqui a gente observa seis grupos. Nós temos três aqui em cima, com mais esse quatro, cinco e seis. Observe que mesmo sendo a classificação mais atual, o grupo dos esporozoários ou apicomplexa continua, que são aqueles que não possuem estrutura locomotora. Temos ainda o grupo dos protozoários que se locomovem por flagelo, os flagelados, mas aqui agora são chamados de zoomastigóforos, tá? E nós temos os protozoários que locomovem por cílios, os chamados cilióforos e uma característica muito importante nesse grupo de protozoários é que eles possuem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo, beleza? Agora, quando nós falamos de pseudópodes, que, repito, são aquelas estruturas utilizadas para locomoção e captura de alimento, esses protozoários que se locomovem por pseudópodes, eles podem ser classificados em risópodes, actinópodes ou foraminíferos. As amebas, que é o caso da imagem que eu mostrei agora há pouco para vocês, é classificado como risópodes, o grupo dos risópodes ainda continua. Mas, assim, percebeu-se que existia protozoários, existem protozoários que se locomovem por pseudópodes, mas diferente das amebas, esse protozoário, ele possui uma cápsula central. Essa cápsula central aqui funciona como um mecanismo de sustentação para o protozoário. Então, assim, se as amebas são organismos diferentes desses, então pega as amebas, que têm uma certa liberdade de locomoção, coloca no grupo dos risópodes. E aqueles protozoários que possuem essa estrutura de sustentação, coloca-se dentro do grupo dos actinópodes. E aqueles que se parecem com os actinópodes, mas não têm uma estrutura central, uma cápsula central de sustentação, pertence ao grupo dos foraminíferos. Inclusive, existem certos representantes do grupo dos foraminíferos, que são extintos, inclusive, que como são organismos protozoários em sua maioria de água salgada, grande parte do assoalho marinho, principalmente aqueles que formaram rochas sedimentais, são formadas por restos de foraminíferos extintos. Inclusive, as pirâmides do Egito, elas foram fabricadas com material e esse material é repleto de restos mortais de foraminíferos extintos. Aí uma pequena curiosidade que é importante a gente mencionar sobre esses organismos. Então, segundo a classificação mais atual, os protozoários são definidos em apicomplexa, sem estrutura locomotora, flagelos, zomastigóforos, cílios, cilióforos. Se o protozoário tiver uma locomoção mais livre, ele é classificado, se os pseudófodes forem livres, digamos assim, ele é classificado como risópode. Agora, se eles têm esses pseudófodes, mas também têm a presença de uma cápsula central de sustentação, é classificado como actinófode. Se não tiver essa estrutura central, são chamados de foraminíferos. Tá, beleza? Pessoal, espero mais uma vez que esteja bem entendível por todos, tá? Ainda nós não acabamos. Até porque, assim como as algas, também é importante nós falarmos sobre os estilos de vida dos protozoários. Claro, pessoal, nós temos protozoários de vida livre, de ambientes úmidos, de água doce, de água salgada. Temos protozoários parasitas, mas nós também temos protozoários que, assim como as algas, são mutualísticas. Vamos lembrar, mutualismo é quando você tem organismos envolvidos onde um ajuda o outro. No mutualismo, ambos são beneficiados com a relação, tá? E no caso dos protozoários, existem protozoários que funcionam basicamente desse jeito, que é o caso, por exemplo, dos protozoários que vivem no estômago de cupins e baratas. No caso, os cupins, como é que funciona? Todo mundo sabe, cupim come madeira, né? Só que a digestão da madeira é realizada por protozoários que estão dentro do cupim. Então, esses protozoários, tá? Chamados de triconinfas, digerem a madeira que chega no estômago do cupim extraindo a celulose e essa celulose extraída é dada para o cupim. E em troca desse serviço, o cupim deixa que esses protozoários vivam dentro do seu estômago livremente, tá? Então, nós temos uma relação de troca. Eu te ajudo, tu me ajuda, mutualismo. Mas existem protozoários, pessoal, que vivem uma relação que nós chamamos de comensalismo. São as chamadas espécies comensais. O que são as espécies comensais? As espécies comensais são aquelas espécies que se alimentam, digamos, do resto de comida, das sobras de comida de outro organismo. Coloquei até o tubarão aí, que debaixo do peito do tubarão, na parte aí do tubarão, tem um peixezinho chamado de... são chamadas de rémonas. Esses peixes, toda vez que o tubarão se alimenta, sobra comida e esses peixes, eles se desgrudam do peito do tubarão, vão lá, pegam aquele resto de comida, engolem e voltam. Para onde o tubarão, toda vez que o tubarão se alimentar, vai sobrar comida e esse resto de comida servirá para essa rémona. Então, a rémona ganha alimento, claro, mas o tubarão nem ganha e nem perde. E no caso do reino protista, existem protozoários que vivem dentro do nosso estômago, isso mesmo, molhar dentro do nosso intestino. Esses protozoários, eles se alimentam de restos de comida que ainda ficam no nosso intestino, tá? Eles ganham alimento, o protozoário, e nós não ganhamos e nem perdemos nada. Por isso nós chamamos isso de comensalismo. Repetindo, comensalismo é quando uma espécie se aproveita das sobras de comida de outro organismo. Um ganha, que é quem se aproveita das sobras, mas o outro nem ganha e nem perde, tá certo? Mas, infelizmente, pessoal, a gente tem também os protozoários que causam doenças, as chamadas protozooses humanas. Dentre elas, nós temos a disenteria amebiana, que são causadas por amebas. Nós temos a malária, a doença de chagas, a doença do sono, leishmaniose, tricomoníase, dentre outros. Inclusive, a giardíase. Vamos lá. Sobre a malária. A malária, pessoal, ela é transmitida à espécie humana, para a espécie humana, através da fêmea do mosquito anófiles, tá? Do mosquito anófiles. Aedes aegypti é uma coisa, anófiles é outra, pelo amor de Deus. Então, a fêmea do anófiles, quando bebe sangue humano, transfere para a espécie humana, através de sua saliva, o protozoário que causa a malária. Inclusive, o protozoário que causa a malária é um esporozoário. Ele pertence ao grupo dos apicomplexos, tá? Beleza. Quando a pessoa é infectada pela malária, o protozoário vai direto para o fígado da pessoa. Quando esse protozoário chega no fígado, ele vai sofrer uma metamorfose, transformando-se em um outro protozoário que vai infectar as células do sangue, as hemácias. E dentro das hemácias, ele vai passar por outro amadurecimento. A questão é que toda vez que os protozoários que estiverem dentro das hemácias forem libertados, porque a hemácia, eles vão ter que ser libertados. A hemácia, ela explode, ela se estoura, e os protozoários amadurecidos são liberados. Toda vez que uma hemácia ou várias hemácias forem sofrerem esse processo, elas estourarem, vai desencadear na pessoa o quê? O principal sintoma da malária, que é a febre. Essa febre, ela é regular. Dependendo da malária, ela pode acontecer a cada 43 em 3 dias, pode acontecer de 4 em 4 dias, e as febres são resultado da quebra dessas hemácias, no momento em que esses protozoários são libertados. Lembre-se, o protozoário está dentro da hemácia, a hemácia, ela estoura, os protozoários são libertados, e fecha-se o ciclo da doença. Sobre a malária, pessoal, existem atualmente 4 tipos de malária, sendo que essa quarta aqui e última nós não temos aqui no Brasil. Agora, a malária causada pelo plasmódio falciparum, plasmódio vivax e plasmódio malari existem aqui no nosso país. Todas essas três e essa quarta também são transmitidas pelo anófiles, e a gente observa que o nome, cada doença dessas tem uma febre com um nome diferente. Por exemplo, falciparum é chamada de terçã maligna, a febre acontece de 3 em 3 dias, causa um entupimento de vasos sanguíneos que pode levar a pessoa à morte. Temos a terçã benigna, como também temos a quartã benigna, tá certo? Outra doença também importante, causada por protozoário, é a doença de chagas. A doença de chagas recebe esse nome porque foi justamente um cientista chamado de Carlos Chaga que descobriu todo o ciclo da doença e também descobriu que essa doença é transmitida através da picada de um inseto, de um insetozinho, falhou até o nome aqui, um percevejo, certo? Lembrei aqui um percevejo. E esses percevejos aqui, pessoal, são chamados de barbeiros. Barbeiros são assim chamados porque são insetos que geralmente bebem sangue na região do roxo, onde tem a maior quantidade de vasos sanguíneos. E esses insetos, eles vão beber o sangue da pessoa principalmente na parte da noite, quando a pessoa estiver dormindo. Quando o barbeiro pica a pessoa para beber o sangue, do lado, do lado do local onde o barbeiro furou para beber o sangue, ele vai deixar um pouquinho de fezes, certo? Essas fezes vão ficar do lado onde o barbeiro furou para beber o sangue. E quando a pessoa vai se coçar, ela mesmo pega as fezes do barbeiro com os dedos, coloca dentro desse buraquinho que o barbeiro furou para beber o sangue, se infectando. A mesma coisa pode acontecer quando a pessoa pega as fezes do barbeiro com os dedos, leva os dedos infectados à boca, aos olhos, porque também é contaminado através das mucosas. E a pessoa, quando se contamina, e o protozoário que causa essa doença é um protozoário flagelado, e geralmente, pode acontecer em qualquer órgão, mas geralmente o protozoário atinge o coração, causando lesões, tanto no coração quanto em outros órgãos, e o coração, devido a essas lesões, começa a aumentar, a crescer em tamanho. Infelizmente, é uma doença que não tem cura, e é importante salientar os mecanismos de prevenção e combate ao barbeiro, porque sem o barbeiro, sem o inseto, não há transmissão para a espécie humana. Assim como também é importante ter o controle do sangue doado, porque se uma pessoa, ela recebe sangue, numa doação de sangue, ela recebe sangue, e o sangue está contaminado, a pessoa, claro, vai se contaminar. É transmissível através do sangue, é transmissível através da gestação, da gravidez vertical de mãe para filho. Então, existe toda aí uma gama de mecanismos de transmissão. A outra doença que eu também queria falar aqui com vocês, pessoal, é a doença do sono, que ela não existe aqui no nosso país, porque ela é transmitida para a espécie humana através da picada de uma mosca chamada de T-7-C. Ela é uma mosca que bebe sangue, e ao beber o sangue de uma pessoa, transmite para a pessoa o protozoário que causa a doença, que vai atacar o sistema nervoso, e gradativamente o sistema nervoso, à medida que vai sendo lesionado, vai deixando a pessoa mais sonolenta, até chegar o momento em que a pessoa dorme e não acorda mais. Ela vai a óbito. Temos também a leishmaniose, que já é uma doença meio presente aqui na nossa realidade. A leishmaniose é transmitida para a espécie humana através de um inseto chamado de flebótomo, e o flebótomo nada mais é do que um inseto que pega a doença dos principais portadores, que são os cães, e transmite a doença dos cães para a espécie humana. Existem dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral, também chamada de calazar, que afeta principalmente o barço, que é um órgão que fica abaixo do seu estômago. Esse órgão lesionado começa a aumentar em tamanho, fazendo a pessoa também ter um crescimento abdominal, como a gente observa aí nas imagens. Como também temos a leishmaniose tegumentar, que no local onde a pessoa foi picada pelo flebótomo, há o desenvolvimento de feridas bem feias, que não cicatrizam. Como é uma ferida na parte da pele, costuma se chamar de leishmaniose tegumentar, no tegumento da pele. O principal sintoma é no tegumento da pele. E por último, pessoal, a gente tem a tricomoníase, que é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de um corrimento vaginal de coamarelo esverdeado, pode ser bolhoso e tem também um odor característico, o colo do útero da mulher infectada com essa doença tem um aspecto bem avermelhado, como se fosse um morango, e a pessoa desenvolve, a pessoa pode ter episódios de dispareunia, que são dores, a pessoa sente dores na hora do ato sexual, tá certo? Também, como é claro, é causada por uma doença, é causada também por um protozoar, tá certo? Bem, senhores, a gente vai ficando por aqui, em definitivo. Mais uma vez, senhores, espero que essas explicações possam ajudá-los nos estudos, que vocês possam rever essa videoaula várias e várias vezes, fixem bem esses assuntos, esses conteúdos, e eu desejo uma boa prova para todos. Até a próxima! E aí E aí E aí